Música O mercado brasileiro é carente de profissionais qualificados para atuarem na cadeia produtiva do petróleo, em especial nas atividades de processamento, exploração, poços, reservatórios e produção. Para suprir esta necessidade, a Unisul lançou este ano o curso de Engenharia de Petróleo. No curso, o aluno é capacitado para desempenhar as atribuições do engenheiro aplicadas à indústria do petróleo e seus derivados, para atuar nas áreas de produção, desenvolvimento, controle de qualidade, meio ambiente, segurança e empreendedorismo, será capaz de construir aprendizagens que o progresso científico e tecnológico venha a exigir. Unisul 50 anos, documentário especial, apoio. Progedata, software, para gestão integrada, fone 3302-1111. Sapienza, pesquisa e gestão do patrimônio arqueológico. Hospital Nossa Senhora da Conceição Há mais de 100 anos cuidando de você Amurel Associação dos Municípios da Região de Laguna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto